Resolvi fazer esse vídeo aqui que muita gente ficou sem entender né, porque que tinha laranja ali né, na foto, você perceber aqui ó, tá vendo esse vídeo aqui, já pegou um engajamento legal né, olha só, tem um cachorro ali amarelo, um dog, e tem, ele tá de olho fechado, tá tapado né, e tem duas laranjas em cima de uma maleta, eu vim aqui fazer uma análise técnica após o meu grupo aqui do Telegram, me dá uma força galera aqui do canal aqui, que tá sempre acompanhando os vídeos, eles que estão me dando esse engajamento nos vídeos mais rápido, eles me deram uma força aí, porque eu perguntei por que que tem laranja, aí eu me toquei né, o porquê da imagem que tá repleta e completa, vocês vão entender agora, beleza, então, inscreva-se tá, deixa o seu like aí ó, tem Dodge Zilla, tem Baby Dodge, aqui se eu parar em outras playlists, tem coisa abessa aí pra vocês, disponível aqui no canal do Negresco, é isso, sem mais telongas, vamos com o vídeo. Então, aqui no post da imagem, uma análise técnica, você tá olhando, ah, é cachorro, tudo que é cachorro, é Baby Dodge, é Baby Dodge, mas, a construção da imagem é bem forte, você não tá entendendo, você não, você tá olhando e você não consegue abrir sua mente pra entender a construção da imagem, o que que a gente tem ali, a gente tem cachorro, é totalmente revestido de amarelo, né, pra combinar aí com o BNB, que é trabalhado na cor amarela e preta, você tem uma mala e você tem duas laranjas, não é isso? Olha só o estilo, esse cachorro bem arrumado, esse cachorro bem trabalhado, bem estiloso, um cachorro renomado, um cachorro, um cachorro forte, a presença dele é forte, só a imagem dele é forte, então, você vê ele mordendo essa mala, quer dizer, o cachorro, ele tá pegando essa mala, totalmente arrumado, com duas laranjas, a mala da Binance, você entendeu agora? Tá começando a entender, é aí que eu te falo desse jeito, nessa matemática maluca do Negrejo, o cachorro mais duas laranjas é igual a cachorro laranja, entendeu? Agora, porque um cachorro normal ali, cor normal de cachorro pelo bonito, tá? Mas duas laranjas é igual a cachorro laranja, agora você entendeu isso, isso, eu sabia que você ia entender, rapaz, eu sabia que você ia entender, um cachorro mais duas laranjas é igual a cachorro laranja, tá vendo? Ou seja, aqui ó, um cachorro, né, aqui tem até outra aqui, mas não pegou muito bem ele não, ó, um dog, né, um dog, duas laranjas, igual a baby dog, arrumado, tapado com os olhos vendados, arrumado, né, preparado pra viajar numa mala da Binance, repleta de Binance, ou seja, qualquer um dessa forma agora consegue perceber que é baby dog coin, com sua maleta, indo pra Binance, ou chegando na Binance, bacana, né, como uma imagem pode apresentar a coisa completa, a construção da imagem, você é apenas só olhar, ah, o cachorro, é 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 o cachorro, bora ver se no comentário alguém falou algo sobre, sabemos o engajamento da imagem, é impressionante aí, ó, que a gente tá descendo aqui, ó, o cachorro laranja aparecendo bastante aí, tá, mas a gente não tá vendo, olha eu aí, ó, até eu tô por ali, ó, a gente não tá vendo ninguém aqui comentando, até porque a rapaziada é gringa, né, rapaziada aí de fora, mas se alguém comentou, se você já sabia dessa, dessa maravilha aí, você comente aí, tá bom, você comente, deixa aí seu comentário se você já sabia, porque eu demorei um pouco a saber, precisei da ajuda aí do, da rapaziada no grupo aí, né, no grupo aí do negrisco aí, que eu solto meus vídeos, precisei da rapaziada aí pra poder, pra poder tá me ajudando nessa parada aí, que só queria mandar até um salve aqui pra eles, ó, Alexandre, o outro, o outro, cadê o outro? Cadê o outro? Alexandre, tem um outro aqui, rapaz, o Gente Boa, esqueci o nome dele, ó, Zosias, o Ian, Ian, Kevin, ele que me deu essa moral de pensamento, Brawl, não tô deixando passar nada, não tô deixando passar nada, eu tô fazendo vídeo mesmo, que isso aí me dá um, uma, uma sensação boa, uma força de vontade, sabe? Sabe, Filmix? Sabe, Adriano? Você, eu sei que vocês sabem, sabe, Top GTA? Sabe, Varney? Um abraço pro senhor aí, hashtag do Agisila, Tiago Amaral, um abraço pro senhor, um alôzinho aqui pro Drago, um alôzinho pro Nando Leal aí, ganhou o selo, hein, Lando? Falei? O Nando Leal ganhou o selo de quem mais escreveu, bora ver quem mais ganhou, o Tiago Lendário já tem, um abraço aí, um alôzinho pro José Cristiano também, tá recebendo um alô do negrisco, um alô para o Cássio, um alô aqui para meu amigo Luiz e meu amigo, meu amigo Matheus, já tá respondida aí sua dúvida, um alô para a Câmera Online, um alô para Eduardo, um alô para Cleiton, um alô para Robson, simbora, Pato, para o Breno, para o Rob, para Gilberto e o Lendário Filmix, né, sempre recebendo aquele alô, ele não pode deixar de dar o alô para o Filmix, não, Eduardo, PandaNFT e o... a lenda aqui, ó, o Adam, é Adam, né, Adam, eu tinha falado errado, é Adam, Adam Ramos, um abraço pra você, é isso, seu comentário é de extrema importância para esse canal, então não deixe de comentar, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal, fui! Tchau, tchau!